Oi gente, tudo bem com vocês? Como vocês estão? Eu estou muito bem, graças a Deus, eu espero que este vídeo encontre você muito, muito bem. E se não estiver tudo bem, vai ficar tudo bem, tá? Hoje eu trago pra vocês a sequência, né, da linha, da marca Colabo, né, desta linha de produtos naturais, todos feitos com 90% de ingredientes naturais, são fragrâncias que são eau de parfum, mas com essa pegada natural que traz pra gente um cheiro limpo, um cheiro puro, um cheiro gostoso de sentir, e hoje eu vou compartilhar mais dois, tá? Porque continuo pagando a promessa, é uma marca importada, mas tem um preço excelente, tá? É polonesa, é importada, mas o precinho, ó, bem joia, preço justo pra gente, tá? E hoje nós vamos conversar sobre o chipre, que é bergamota e coriandre, bergamot e coriandre, que eu já vou dizer o que é, e lemon e pitty green, são esses dois aqui que nós vamos conversar hoje. E antes de continuarmos o nosso vídeo, eu quero agradecer a você que tá aqui comigo, muito obrigado. Obrigado, se você é novo aqui, seja muito bem-vindo, se ainda não se inscreveu, se inscreve, dá o teu like e compartilha esse vídeo, pro YouTube entender que é um conteúdo bacana e relevante, aí ele vai oferecendo pra mais pessoas. E pra você que está sempre aqui comigo, muito obrigado por me permitir lhe fazer companhia nesse pedacinho de tempo que você reserva do seu dia pra estar aqui comigo, tá? Muito obrigado. Eu me sinto muito honrada, muito obrigado mesmo. O vídeo passado nós falamos do oriental e do green, e hoje nós vamos falar do citrus e do chipre. E nós vamos começar, gente, pelo chipre, tá? Olha só, a caixinha é igual aos outros, tá? Do vídeo passado, é a mesma caixa, ó, o mesmo padrão. Olha, aqui tá cheio de... porque bergamota e coriandre, coriandre é coentro, tá, gente? É bergamota e coentro, mas eu vou contar pra vocês, é coentro! Coentro? Ai, no perfume, sim, gente, só que não tem cheiro de coentro, não. O cheiro de coentro só dá um toque, bem legal, eu vou compartilhar com vocês, tá? Olha só, é o mesmo, tá, ó, o mesmo encarte, tá, que tem em todos. Então, são bem... eles vêm bem protegidinhos, a caixa fica bem firme pra você que gosta, ó, de guardar em caixa, tá? Bem firme. Também, o de parfum de 100ml. E aqui está a fragrância, gente, olha, aquele mesmo frasco, tá, dos outros. Esse frasco quadrado, minimalista. Eu vou deixar na descrição desse vídeo aqui, eu vou deixar o... Não sei, acho que eu vou deixar na descrição e vou deixar nos comentários também. Primeiro comentário, eu vou deixar fixado o link do vídeo anterior. Porque aí, se você perdeu o anterior, você assiste e você assiste esse daqui. Aí, você... aí começa a fazer sentido pra você o que eu tô falando nesse vídeo aqui, tá? Então, olha só. É uma fragrância, gente, que ela vem assim, ó, do mesmo jeitinho, tá, das irmãzinhas. O cheirinho é completamente diferente. Quem tem um e quiser ter o outro, pode ter que são dois cheiros diferentes. Gente, sabe uma coisa que eu percebo nessas linhas? É... nós fizemos... Eu fiz aquela viagem lá pra... Pra Argentina. E mostrei pra vocês os perfumes que trouxe também. Nunca que fiz a resenha. Gente, eu vou pagar, tá? Antes do final do ano, se Deus quiser, Eu faço todas as resenhas que eu prometi pra vocês. Eu sei que são várias. Eu preciso fazer. E eu vou fazer isso. E determinei a fazer isso. Antes de dezembro, se Deus quiser, Eu faço todas as resenhas pra vocês. Ai, olha o compromisso que eu tô assumindo, né? Mas eu preciso fazer isso, tá? É porque são tantos lançamentos, gente. Tem um atrás do outro que a gente não tem tempo. Aí, que bom que deu essa folga agora de tanto lançamento, lançamento. Porque eu fui sentir alguns, gente, e não me agradou, tá? Então, eu não trago pra vocês, tá bom? Eu trago aquilo que, de fato, eu gosto. Ou, se é algo que vocês me pedem muito, eu trago a resenha, mas eu dou as minhas percepções, tá? Se gostei, se não gostei. Eu sei que a intenção não é... É... como é que eu posso dizer? Contrariar, nem ofender ninguém. Deus me livre. Pelo contrário. O que eu quero é ser bem transparente com vocês, dizendo, de fato, as minhas... Falando, de fato, pra vocês as minhas percepções, tá bom? Então, voltando aqui, ó. Colabos chifre. Nós vamos sentir pra gente conversar mais sobre essa fragrância. Que eu não quero me demorar muito, mas eu preciso passar pra vocês a delícia que é esse cheiro. Vamos lá? Vamos sentir comigo? Ah, que cheiro gostoso. Gente, eu vou passar aqui, ó, que eu tô gravando na sequência. Aqui já tem um, aqui já tem outro. Então, agora, vem da metade do braço pra cima, pra poder sentir. Gente, o cheiro é muito gostoso. Notas disponibilizadas. Bergamota siciliana, patchouli da Indonésia, notas florais, laranja e benjoim de cião. Gente, quando a gente passa essa fragrância, a gente sente que ela tem esse citrino de saída, tá? Essa citricidade na saída. Mas é um cítrico, assim, rápido. É um cítrico também que ele não é só cítrico. Ele é um cítrico esverdeado. Porque a gente sabe que aqui tem, junto com a bergamota, aquele verdinho do coentro, tá? E esse cheirinho se prolonga por toda a fragrância. Quer dizer, é um cheiro muito forte. Não, não é, gente. Não é. É um cheiro esverdeado, fresco, gostoso. Porque junto com isso tudo, tem essas notas florais. Que, na minha opinião, gente, são flores cor de rosa. É rosa cor de rosa junto, tá? É um buquê de flores junto com rosas, tudo cor de rosa. Porque é um cheiro rosado. É um cheiro muito gostoso. E junto com esse rosado tem um patchouli. E junto com esse patchouli tem esse especiado fresco. Que vem do coentro. Que vem do patchouli. Porque o patchouli aqui é um patchouli verde, tá, gente? É um patchouli, 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 né? É um patchouli verde que se mistura com esse amadeirado. E que se mistura também. Tem um leve, uma leve, é um leve especiado, assim, meio quentinho. Que vem desse benjoim de cião. Então, é uma fragrância, gente, muito gostosa. Quando a gente usa essa fragrância, sabe qual a vibe que ela traz pra gente? Só pra vocês terem ideia. Ela traz a vibe do coco. Sabe o coco Mademoiselle? Não é igual, tá? Ela tem a vibe. Ela vai naquela... O caminho olfativo dela lembra o coco Mademoiselle. Então, é uma fragrância que, apesar de estar escrito que ela é um chipre, tá? Que tem bergamota e que tem coentro. Ela é uma fragrância que ela tem um floral delicioso. É um cheiro, assim, bem gostoso. É um cheiro, assim... É... Sabe aquela pirâmide equilibrada, gente? Não tem nada de mais, nem nada de menos. É uma pirâmide linear e muito equilibrada. Que tem o colabo chipre de bergamota e coriandre. Esse eau de parfum delicioso. O outro que nós vamos falar é o Citrus. De Lemon e Pet Green, tá? Olha só a caixa. A caixa é a mesma, tá? Olha só. Mesma caixa, ó. Cheia de limão. Olha só. Tá vendo? Toda decorada por tudo, gente. É um... Assim, gente. É um capricho, assim, que chega, faz gosto. Olha só. O encarte, tá? Ele sai. Se quiser tirar, né? Puxar pra fora. Mas é uma delícia. E esta marca, já contei nos vídeos anteriores. Não sei se eu já falei no começo, mas vou repetir, tá? É polonesa. Então, é uma marca importada por um preço bem acessível. E ele é da mesma familhinha, tá? De frasco, tampa, tudo. E nós vamos sentir pra gente conversar mais sobre a delícia que é este cheiro do Colabo Citrus. Vamos lá. Vamos sentir comigo? Gente, é um cheiro muito gostoso. Só vou rifar aqui agora. Gente, o cheiro. Ai, é muito gostoso. Esse é cítrico, cítrico, ó. Dá água na boca. É bem cítrico. Ele tem peach green do Paraguai, limão italiano, cedro da Virginia e abeto. A abeto, já falei pra vocês em outros vídeos, né? Mas se você não assistiu, abeto é um tipo de pinheiro, tá? Então, tem aquele cheiro assim, mas não é da madeira pinheira, é do verde do pinheiro. Gente, que delícia de fragrância. É uma fragrância fresca. É uma fragrância que vai, meu Deus do céu, no calor, vai fazer sucesso total. Pensa num perfume que quando você borrifa na pele, você já sente que ele é um líquido que refresca, tá? Um líquido que dá frescor na pele. Tem bastante citrinos, um leve amadeirado, muito aromático, um cheiro muito gostoso. A especiaria dele é bem fresca. Ele tem bastante frescor também. E ele tem um verde, gente, que o verde dele tem aquele cheiro de árvores coníferas, que são árvores em cone, sabe? De pinheiros. Aquele cheiro verde quando você esmaga aquela folhinha de pinheiro. Ai, gente, que cheiro gostoso, tá? É um cheiro delicioso. E este perfume aqui, ele vai na vibe. Ele não é igual. Ele vai na vibe do perfume Limão Siciliano, da Febo. Ele vai na vibe. Depois que ele tá bem sequinho, ele lembra um pouco. Ai, vai na vibe, né? Não é igual. Por favor, deixando bem claro. Do Dolce & Gabbana. Então, é aquele tipo de limão, sabe? Aquele tipo de verde. É uma delícia, gente. É muito gostoso mesmo. Alguns perfumes eu já separei para o verão. E este verão, se Deus quiser, eu quero usar todos eles. Usar bastante, com muitas borrifadas. Porque isso aqui é perfume pra de manhã, à tarde, à noite. Este daqui também, tá? Os dois. Este daqui, eu diria, este chipre aqui, apesar de ser chipre, eu diria que, pela manhã, eu acho que um pouquinho menos de borrifada é melhor. Mas, a partir ali do meio da tarde, final de tarde, happy hour, é janta, almoço, consulta. Ai, gente, qualquer atividade que você tiver, os dois são compartilháveis. Os dois são fáceis de combinar com outras fragrâncias. Esses dias, eu usei um body splash de chocolate. E eu senti ele muito doce. Era um dia que eu estava sentindo muita doçura. O que eu fiz? Eu usei este, não o chip, este aqui, o Citrus. Gente, fez assim umas camadas deliciosas de cheiro na minha pele. E eu amei o resultado. Então, são perfumes fáceis. Eles podem combinar entre si. Que eu nem falei no primeiro vídeo, mas você pode combinar um com o outro. Que vai ficar delicioso, tá? Não necessariamente o chipre com o Citrus. Você combina eles entre si. O qual você achar melhor, tá? Pode ser o chipre com o oriental ou com o green. Pode ser o green com o oriental. Ou com o Citrus ou com o chipre. Então, você faz o teu Lery. É Lery que fala, gente? Eu não sei falar essa palavra. Camadas, você faz suas camadas. Fala em português, né? Você faz as suas camadas e fica uma delícia, tá? Então, eu vou deixar assim, ó. Pra vocês tirarem print. Se querem tirar, tá? Colabo Citrus, colabo chipre. E estas são as minhas percepções dessa fragrância. Eu espero que vocês tenham gostado. Se vocês já conhecem, voltem aqui e me contem o que vocês acharam. Se vocês não conhecem, quando conhecerem, voltem aqui e me contem. Se vocês gostaram, assim como eu, dessas fragrâncias frescas. Dessas fragrâncias que nos envelopam e deixam a gente com a sensação gostosa de perfumação. E detalhe, tá, gente? Este aqui, ó. O Citrus, ele é zero. Zero vírgula zero açúcar. Zero do sol. Zero açúcar. Se você gosta de uma fragrância assim, você vai amar, tá? Este daqui, que é o Citrus Limon e Pit Green da Colabo. Colabo, tá bom? Então, ó. Beijo pra vocês. Deus abençoe vocês. Fiquem todos com Deus. E se Deus quiser, nós iremos nos encontrar no próximo vídeo. Tchau. Fiquem com Deus. Orem por mim, que eu oro por vocês. Tchau. Tchau.